Bom dia, de Washington. Bom dia, segunda semana do nosso programa virtual acadêmico de desenvolvimento de estratégias locais para o CEV. Eu me apresentei na semana passada. Sou professor de CEV aqui no Instituto, no Africa Center. E a sessão plenária hoje, que é a elaboração de planos de ação local de CEV, será moderado por meu colega e amigo, Idris, que é o diretor interino do Instituto de Estudos sobre Terrorismo. Com isso, eu passo a palavra para o meu amigo e colega, Idris. Muito obrigado, Honor. Bom dia para todos. Boa tarde. Eu quero... O meu nome é Idris Morali. Eu sou o diretor interino de estudos antiterroristas. Eu serei o moderador da sessão de hoje, que é a elaboração de ações locais de CEV, do nosso programa de treinamento no desenvolvimento de estratégias locais para combater o extremismo violento em África. A sessão de hoje é a continuação da plenária da semana passada, que é entendendo o raciocínio dos planos de ação local de CEV, que era fornecer uma ideia geral da importância de planos de ação local de CEV e a necessidade de alinhar as estratégias nacionais ao contexto local e os fatores causais do extremismo violento. A sessão também demonstrou como os planos de ação local podem encher as lacunas entre as políticas nacionais e os que praticam as políticas a nível local. E como os planos de ação local possam garantir uma posse por parte dos intervenientes e aumentar a resiliência por parte das comunidades, torna-se claro, depois das discussões da semana passada e as presentações, que as abordagens localizadas para combater o extremismo violento formam a espinha dorsal desses esforços. Agora, uma compreensão dessas ações a nível local continua limitada. Até agora, temos pouco conhecimento de como esses esforços coordenados entre os atores são estabelecidos e integrados em planos de ação nacional. Continuam lacunas entre como as agências locais estão integrados nas várias fases do desenvolvimento, implementação e monitorização das atividades de CEV. Lagunas também continuam, nossa compreensão, no sentido do design e da implementação destes. Não há muitos países, como sabemos, através do mundo, especialmente no sul global, que desenvolveram esses planos subnacionais. e não há também um modelo de tamanho único que caiba para todos. Colegas, como essa sessão hoje vai nos ajudar a entender muitas questões que levantamos a semana passada, e é um grande privilégio ter dois especialistas muito capazes, com muita experiência aqui conosco essa semana. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao senhor Eric Rosan, que é o diretor interino do programa contra o extremismo violento. E é um membro associado no Royal United Institute, em Londres, e é diretor interino da rede de cidades fortes. Tem duas décadas de experiência de trabalho com governos, nas organizações multilaterais e sociedade civil. E o nosso segundo palestrante é o senhor Dominique Calier, que é gerente no Instituto Diálogo Estratégico, que trabalha em vários setores desse tipo, no Quênia, em toda a região da África Oriental. Ele também apoia a monitoria, políticas e pesquisas para medir o impacto de programas de antiterrorismo on e offline. Ele era o chefe de partido de resiliência contra o extremismo e ajudou a fundar programas de antiterrorismo no Quênia. Deixa eu começar com o Eric. Quero dar as boas-vindas a ambos, mas deixa eu começar com o Eric. Com base em suas experiências no seu projeto Organizando Contra o Extremismo Violento, você pode partilhar conosco por que os planos locais são importantes, por que importam e se poderia proporcionar alguns exemplos para nós. muito obrigado, Idris e Anwar e o Centro África por ter me incluído aqui, mas também para elevar esse tópico e a importância desse assunto. Eu acredito que precisamos dar um passo atrás e lembrarmos por que os planos de ação local são tão cruciais ao falarmos de CV, porque representam a consuência de uma abordagem de toda a sociedade e local a nível desses planos de ação local. A pergunta é muito desafiadora para responder, Idris, porque de fato há poucos planos de ação local, por vários motivos. eu acho que o motivo principal é que eu despeito do reconhecimento por parte de todos a importância de planos de ação local, que seja uma coordenação de atividades liderado por um município, há poucas cidades e municípios que são empoderados para prevenir o extremismo violento ou têm os recursos e as capacidades para tanto que têm um relacionamento com o governo nacional suficiente para ter esse mandato. Poucos planos locais, planos nacionais, perdão, mencionam o papel dos governos locais para serem traduzidos a programas locais de ação. um dos poucos onde os municípios são mencionados é no Líbano, na estratégia de PCV, de CEV do Líbano, que abre espaço para que os municípios possam não desenvolver os planos de ação local, mas para desenvolver redes de prevenção local, que no mundo perfeito seria um resultado de um plano de ação local, uma rede seria uma organização em volta de um espaço comum, todos os intervenientes locais envolvidos em prevenção, funcionários sociais, professores, profissionais da área de saúde, líderes religiosos, em volta, para colocá-los em volta da mesa e levantar a conscientizá-los sobre a radicalização nas suas comunidades e para conceberem de programas que preveniriam o surgimento dessas ameaças. Alguns dos desafios que temos registrados no Líbano têm a ver com relacionamento entre a comunidade e atores não da área de segurança e o serviço de inteligência e polícia. Temos uma abordagem segregada ao CVE, que é a prevenção, por um lado, envolvendo os atores não-segurança e depois o combate, por outro lado, que envolve os serviços de inteligência e de implementação de lei, porque há uma questão de confiança entre os dois polos. Eu diria que não é a abordagem mais sustentável e eficaz. Pode-se ir para frente com o plano de ação, mas se não tiver a confiança em sua raiz, não só entre os atores da comunidade, os profissionais dos vários ramos, mas também entre eles e a polícia. É nesse sentido que enfrentamos muitos dos desafios que inibem essa colaboração dos que estão, se encontram em volta da mesa, como o Dominique vai mencionar. O Kenia é um exemplo, o Kenia é um exemplo excelente. A despeito de alguns desafios na área de confiança, eles conseguiram implementar muitos planos de ação local. O Dominique vai explicar, mas há outros exemplos em volta do mundo que podemos mencionar, mas nenhum deles ocorreu organicamente, nenhum deles surgiu de maneira orgânica. Tipicamente, foram impulsionados por atores internacionais, seja o Banco Mundial, os Nações Unidos, os Estados Unidos, os Holandeses, os Balcãs, é um exemplo. Na Macedônia, em Pulanova, que é a segunda cidade do país, eles desenvolveram ali um plano de ação local muito focado em criar capacidades, capacidades dos vários intervenientes locais, os professores, líderes religiosos, até os membros das famílias, para que as comunidades surjam e se envolvam no espaço, precisam de capacitação, conscientização, uma profissionalização bastante especializada. muitos não estão acostumados a trabalhar nessa área, muitos estão em risco de radicalização e por causa de ideologias que se encontram por lá. E, como não, começou com uma equipe a nível local, que seria os atores centrais a nível de comunidade, e eles, então, desenvolveram um plano de ação local muito básico, cujo enfoque era prevenção, questões de prevenção. O interessante é que, embora o governo nacional estava a encorajar e criar um espaço para isso, a sua estratégia nacional foi uma versão revisada, explicitamente mencionou esses programas, o Ministério do Interior. Quando chegou à altura da equipa de ação comunitária desenvolver o plano, houve uma avaliação desse programa, mas o Ministério do Interior estava demasiado envolvido e a reação da comunidade era que essa plataforma não era orientada pela população e tendo sido influenciada pelo Ministério do Interior. Isso demonstra a crítica importância das relações locais e a dinâmica que leva que leva a todo um plano de ação. Tem que haver um entendimento claro a nível municipal e a nível nacional, porque um plano de ação dirigido pelas autoridades locais ou municipais é importante. Essa é uma das razões que o Edris mencionou no início. muitas vezes as pessoas são ou ficam impacientes especialmente os doadores e ficam céticos com esse plano de ação, querem vê-lo no papel, mas se falarmos sobre ação sustentável a nível local, isso vai para além de qualquer plano individual. Tem que haver um investimento na linha da frente, não só dentro da comunidade, não só a nível do governo, mas entre ambos. E há um fórum global contra o terrorismo que foi criado há um ano e que assinala as práticas para reforçar as práticas para elaborar planos locais de ação. Mas eu vou encerrar esta minha primeira intervenção dizendo que há um reconhecimento da ação contra o terrorismo. Há várias iniciativas em vários lugares da África e outros lugares focada na prevenção contra o CEV. Mas temos então que ligar os pontos em tudo isso dentro das comunidades para que haja uma série de iniciativas interconectadas e relacionadas que vão criar uma sinergia entre as partes. Esse seria o objetivo ou deveria ser o objetivo para o desenvolvimento de um plano de ação local para assegurar o êxito e para que o plano não fique apenas no papel. Os elementos do plano têm que incluir o elemento da confiança e uma visão compartilhada além das questões de financiamento e eu fico por aqui. Muito obrigado por os pontos muito importantes que assinalou e são complementares daquilo que apresentamos a semana passada referimos questões de compliance e muitos dos países tiveram dificuldade em alinhar as suas estratégias nacionais com os locais mas também em assegurar que esses planos de ação local venham da base e reflitam as necessidades e condições existentes e que sejam adaptadas ao seu propósito. Agora, Dominique, dado o seu trabalho e a experiência e há tanto que esperamos da sua intervenção dada a sua experiência e a resiliência das comunidades como estabelece a necessidade para uma estratégia de CEV nas comunidades locais. Muito obrigado, Henrique. Macedónia e Líbano são dois exemplos muito bons. Agora, Dominique, obrigado. Obrigado. Obrigado, Idris. É um prazer falar aqui neste webinar. Bom dia, boa tarde, onde quer que se encontrem. E estas discussões iniciadas na primeira semana são muito importantes. Antes de eu falar sobre a necessidade de planos de ação locais, eu vou falar sobre a experiência do Cânia, precisamos de ver se se trata de uma questão nacional. No Cânia, o extremismo e o terrorismo é uma questão de segurança nacional também. E nos índices de terrorismo em 2014, o Cânia estava em segundo lugar em termos de incidência de terrorismo depois da Nigéria e da Somália. E essa é uma questão que tem que ser abordada também a nível nacional, que é uma prioridade. Mas passando ao nível local, de acordo com a experiência do Cânia, nós temos planos de ação de condados, condados, isto é, municipalidades ou autarquias locais. e como o Idris mencionou, a paz e segurança estão em jogo e são uma questão que o governo controla. e voltando à experiência do Cânia, em 2020 estabelecemos diretrizes do governo e determinou-se que temos dois níveis de governo, mas desde o início a paz e a segurança era um mandato do governo, não do governo local. Por isso, houve políticas relacionadas com isso, mas olhando para esse ambiente, especialmente a estratégia nacional contra a violência extremista, vemos que há lacunas dentro dos quadros de política existentes na abordagem de algumas dessas questões. A estratégia é constituída por pilares e os governos locais, isto é, as autarquias ou condados têm que dirigir planos locais, por exemplo, dentro da área de Nairobi. E criaram-se comitês e tornou-se óbvio que tínhamos que começar pelos municípios, pelos condados, em termos de segurança. Em segundo lugar, as estratégias nacionais, como o Anuar disse na semana passada, eles não estão alinhados com o que se passa a nível local. O Cânia é um país vasto, mas há diferenças devido às queixas que são apresentadas a nível dos condados e das cidades e, por exemplo, nas áreas vizinhas da Somália. E, então, teriam que ser captadas todas essas situações para se elaborar um plano diferente do plano que foi traçado para a Nairobi, capital, especialmente para as áreas perto da fronteira da Somália. Há, portanto, essa desconexão entre as políticas nacionais e o que está a acontecer no país, noutros lugares. houve uma política de combatentes que voltavam da Somália e houve uma política do governo, mas não era claro que estava a ser feito a nível nacional e a nível dos condados. houve um caso em que alguém apareceu na polícia, na estação da polícia e declararam-se como combatentes estrangeiros e a polícia que estava a dirigir o condado não sabia o que fazer, ele não era um criminoso, não sabiam o que fazer, chamaram um comandante e ele também disse eu não sei o que fazer com esse fulano. E então só com essa experiência vemos essa desconexão que existia então e a necessidade de haver uma estratégia para lidar com casos como esse. A maioria das queixas ou das lamentações que havia eram a nível local e isso requeria um plano de ação locais para que os problemas pudessem ser compreendidos. Já tínhamos políticas nacionais e estratégias para lutar contra o extremismo. Agora os planos locais seriam uma forma de abarcar os condados. Muito foi dito e escrito sobre a experiência do Cânia e foi mencionado na semana passada os condados essas municipalidades chamadas condados são as organizações ou os níveis em que foram elaboradas estratégias em uma primeira fase. agora o governo teve mais tempo para elaborar uma estratégia e os condados têm uma grande história há muitas pessoas que são oriundas da Somália e também tivemos matanças extradições etc. Por isso foram formados os comitês porque quando os comitês não estão prontos isso é um problema em um condado em particular porque havia muita suspeita e falta de confiança que mecanismos se poderia criar era difícil então era precisa a intervenção das forças de segurança e do governo então foram criados foi criado o plano de ação local e outros condados acabaram por fazer a mesma coisa eu posso dizer que esses planos foram originados a nível local mas havia uma diretiva porque em outras áreas precisávamos também dessa replicação muito obrigado muito obrigado Eric foi muito importante essas ideias que explicou e que assinalou o entendimento a necessidade do entendimento de quando se desenvolve uma estratégia de plano esse plano pode ser diferente do plano a nível nacional há nuances que têm que ser tidas em conta ao traçar um plano contra o extremismo violento e não apenas os documentos mas é necessário haver a concretização da sua implementação embora os contextos diferem entre os países e até dentro do mesmo país pode compartilhar com os participantes os desafios enfrentados para segurar que planos de ação locais de serviços jornalísticos inclusive e exequíveis quais são os princípios impulsionadores na elaboração de um plano local o primeiro princípio deveria ser assegurar que um plano seja necessário para lidar com o extremismo violento a nível local eu digo isso porque em muitos esfeitos muitas as comunidades estão em muitos casos a enfrentar desafios além do extremismo violento e faltam recursos e de muitas formas podem ter planos locais para lidar com outras questões nas quais poderia integrar-se questões de extremismo violento a primeira pergunta seria se o nível de ameaça é suficiente para justificar os recursos o investimento seja humano ou material para elaborar um plano local de CEV isso nos leva ao segundo princípio que tudo isso precisa ser informado por uma avaliação de risco e de necessidade tanto as ameaças como as capacidades e precisa ser de envolver toda comunidade toda e intersetorial e tem que incluir os intervenientes de implementação da lei e não é muito difícil alcançar isso no início acredito que uma lição aprendida é que onde há questões de confiança problemas de confiança você começa no pequeno com os pormenores depois você cria o tipo de compromisso robusto envolvendo todos os intervenientes que é preciso mas se começar com essa exigência inicial pode ser desafiador os planos precisam ser baseados em evidência em dados no sentido das prioridades das ameaças que informam o plano em alguns casos as cidades não têm acesso ao tipo de informação necessário sobre ameaça que é crucial para o entendimento a nível de comunidade a informação muitas vezes sobre ameaça é monopolizado e controlado pelo aparato de segurança nacional e não acredito que as cidades têm um papel a desempenhar e de fato uma boa prática embora é raramente seguido boa prática é ter nas cidades nas regiões do país onde há uma ameaça de extremismo violento é ter um representante do aparato de segurança nacional lá embutido a nível da cidade virtualmente ou fisicamente para que haja um contato uma comunicação constante de partilhamento de informação sobre extremismo violento entre o governo nacional e o local precisa também ser administrado pela comunidade eu falei sobre a Macedônia tinha algumas questões sobre o ponto até o qual isso estava a ser administrado pela comunidade ou nas mãos do Ministério do Interior quando se fala do papel de uma cidade é basicamente prevenção mais focado na comunidade interações focadas na comunidade ao invés de intervenções individuais que estão em risco de radicalização ou que já se radicalizaram e então é nessa área de a prevenção antecipada que as 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 cidades elaboram o seu papel na área de cultura e esporte e educação ali que eles podem alavancar a sua capacidade sustentabilidade é outra questão quando para segurar que haja recursos necessários aos recursos humanos necessários que são muitas vezes já escassos antes de começar a um plano de ação local para prevenir e combater o extremismo violento como se elabora tal plano por um período sustentado os recursos virão da onde do governo nacional de impostos ou tributos locais ou será financiado por doadores todas essas questões entram em jogo quando se elabora o plano e vendo o exemplo do Kenya deixando isso de lado a maneira mais eficaz não será através de um plano dedicado de PCV mas sim integrar o esforço como parte de esforços mais amplos de resiliência de segurança já sendo contemplado pelas cidades o que não mencionamos hoje é que PCV está potencialmente estigmatizar é um termo que estigmatiza as pessoas às vezes nenhuma comunidade quer ser visto como uma comunidade que requer tais planos porque aí ela já está a confessar que tem um problema de terrorismo de violência extremista e a sensibilidade em volta dessa questão é crucial se formos falar sobre essas questões tem de empregar uma terminologia que não alienia a comunidade e que haja um entendimento partilhado entre os diversos intervenientes incluindo a polícia sobre terminologia não se quer que várias partes de uma equipe ou de uma rede de cidade a utilizar diversas terminologias ou terminologia diferente quando se fala do mesmo fenômeno esse seria outro princípio e o princípio final nos leva de novo a colaboração nacional não precisa somente de um nível de colaboração entre os intervenientes nacionais e locais antes de iniciar um plano de ação local mas embutido no plano é preciso ter algum processo de consultoria sustentada pelo qual os intervenientes nacionais e locais mantêm um diálogo eu não consigo imaginar muitos exemplos fora do Quênia para ser franco onde isso funciona mesmo na Europa ocidental há muitos planos locais que existem contudo raramente há aquele vínculo entre o plano de ação local e o nacional do governo central há poucas exceções a isso deixou já encerrando eu dizer que de muitas formas a capacidade de um país ver os planos de ação local para se enraizarem isso depende muito de como os países são organizados em termos de governança o ponto até o qual são descentralizados quanto ao seu sistema de governação é muito difícil ver esses planos de ação local ocorrer em países pouco descentralizados e onde não são encorajados esses planos de ação local há muitos países onde tudo é imposto de cima a França é um exemplo onde há pouca consultoria com as comunidades locais as cidades muitas vezes fazem tomam suas medidas próprias para fazer aquilo que o governo central não faz mas ocorre sem um planeamento estratégico feito assim aleatoriamente essas questões prevalecem em toda parte deixa eu encerrar com uma história interessante a cidade de Christchurch na Nova Zelândia que como sabem foi vitimizado por um horrível atentado uns anos atrás um horrível atentado terrorista após aquele atentado à medida que o governo central estava analisando o que passou e tentar prevenir outra ocorrência o primeiro ministro e outros líderes iniciaram aquela chamada para a ação do Christchurch ou a cidade do Christchurch nunca foi consultado quanto a essas medidas porque o governo central não imaginou que a cidade de Christchurch ou seja qual for a cidade na Nova Zelândia tivesse um papel seja qual fosse ao lidar com extremismo violento e que o papel da cidade era lidar com lixo com trânsito com vários assuntos técnicos cotidianos mas não a segurança mas a cidade de Christchurch sentiu-se alienado completamente alienado porque eles conhecem a comunidade melhor que o governo central eles sabem o que estava a se passar em termos de ameaças e o governo central estava a querer controlar a ameaça se quiserem controlar a situação eles não podem excluir os governos locais isso está começando a mudar na Nova Zelândia mas teve que acontecer um atentado horrível para que a mentalidade começasse a mudar muitos países estão a lidar com esse problema mas o quênia é um grande exemplo do que pode ser realizado havendo as condições certas como Dominique partilhou eles mesmo eles continuam enfrentar desafios muito obrigado com certeza você indicou muitos princípios importantes avaliação de risco de ameaças e mapeamento de intervenientes seja nacional seja local como você indicou é preciso ter as pessoas certas em volta da mesa mas também precisa adotar uma estratégia intersetorial e também quando há questões de confiança é bom começar com o pequeno com os pormenores e aí para cima e desenvolver as relações uma vez que comece a progredir há um valor agregado e desenvolve-se essa confiança necessária com os seus parceiros para lidar com o problema sustentabilidade é uma questão também muito séria quando se fala de sustentabilidade a gente pensa no fenômeno financeiro mas outro problema são os recursos humanos a capacidade em termos recursos humanos não só para desenvolver e administrar e implementar mas garantir que as cidades não não se estiquem demais em termos de seus recursos são dois princípios importantes um em terminologia também que usamos e assegurar que seja qual for a ação a se realizar é bom fazê-lo sem usar necessariamente rótulos como você vê mas que seja parte de um projeto já existente na localidade e dentro já dos esforços dos diversos intervenientes de certa forma é para não alienar as comunidades mas sim para alertá-las e a cooperação nacional e local também é algo muito prático para que se parta da conceptualização até a elaboração e um plano de ação isso também permite construir ou desenvolver essa confiança para permitir que os vários intervenientes tenham um intercâmbio e também que haja orientação o sistema de governação é algo em que não pensamos muitas vezes às vezes só copiamos alguma coisa que já existe mas temos que determinar se somos capazes de implementar um plano de ação local de CEV ou não se tem que haver a abordagem de base para o topo é importante para nós que estamos a tentar prestar assistência aos Estados membros Dominique novamente pode compartilhar com os participantes aspectos do processo para se chegar a um plano de CEV local muito obrigado a experiência do Cânia não deve servir apenas como base mas é para inspiração para outros planos de ação local no Cânia nós teremos três gerações de planos de ação local o primeiro a ser criado foi criado em áreas em que havia ações extremistas nas áreas costeiras limítrofes da Somália e viu-se a necessidade para a sua criação depois a concessão desses planos foi muito baseada nas consultas foram feitas várias reuniões com as comunidades e então há uma terceira geração de planos de ação locais porque as coisas desenvolveram-se muito rapidamente e havia uma diretiva de que com base no sucesso dos planos de ação nas áreas costeiras e também devido à mudança do perfil dos extremistas especialmente no atentado que houve em Nairobi no Cânia falava-se de quando se falava de extremismo pensava-se no Al-Shabaab e então o perfil que se faz quanto ao terrorismo e extremismo é associado à cultura árabe e os canianos a nível de condado não tinham uma história de extremismo então visaram-se as áreas muçulmanas ao desenvolverem-se esses planos que foram elaborados muito rapidamente a nível do condado ou da municipalidade Houve alguns casos difíceis dentro dos condados então usou-se a experiência da primeira geração que aconteceu em Kuali foi a primeira do país e realmente precisamos de abordar esse processo do ponto de vista da segurança a nível central mas acreditamos que as autoridades de condado ou municipais têm um papel a desempenhar na luta contra o CEV e precisamos também a nível das comunidades assegurá-los que não estamos a criar perfis de extremismo contra eles então o enquadramento para o plano de ação foi muito importante tivemos também um colóquio sobre CEV uma conferência em que todas as partes interessadas do condado as autoridades eleitas todas as autoridades participaram para se elaborar essas estratégias e foi acordado que foi concordado que teria que haver participação dos líderes locais e houve uma concordância no final que era necessário elaborar um plano de ação local e teria que haver então um equilíbrio entre a intervenção do governo e a participação das comunidades de contrário haveria um problema na região costeira do Quênia 50% da economia depende do turismo e aí põe-se em causa também os recursos a economia da região estava a ser afetada e os condados estavam a ser afetados por causa do extremismo inicialmente no Quênia considerava-se que o extremismo era apenas um problema colocado pelas comunidades cristãs mas mais tarde esses extremistas começaram a atacar trabalhadores do setor da saúde etc e pessoal de outras áreas então as comunidades locais viram que tinham que intervir por exemplo numa escola se um estudante quisesse estudar física não podia porque o único professor tinha sido afastado então determinaram-se quais eram as prioridades dentro da comunidade para lutar contra ou afastar o extremismo também fizemos uma diferença internacionalmente em termos de estratégias bem trata-se de um problema global e é uma iniciativa nascida a nível local mas que reflete um problema existente globalmente não é apenas uma experiência tratou-se de uma questão real que tinha que ser resolvida os líderes locais e o governo estabeleceram um comitê um pequeno comitê para lidar com essa questão composta por líderes locais sociedade civil e governo central esse comitê fez a supervisão do processo outra coisa que fizemos foi assegurar que esse comitê integrasse as comunidades locais era muito difícil no início discutir o extremismo porque ninguém queria falar sobre isso era uma questão de segurança nessa altura mas com a evolução do diálogo essas populações abriram-se mais e começaram a dar as suas opiniões e esse comitê foi encarregado de empreender uma missão de constatação de factos para compreender quais eram as necessidades e lacunas mas o mais importante determinar que as autoridades locais fariam parte da elaboração desse plano de ação no primeiro estudo utilizamos recursos locais em Iquale usamos a professora utilizamos na verdade esses recursos eram professores e nos comitês eles viram que se os professores estavam lá e diziam que essas coisas eram importantes então eles deveriam considerar esse processo importante também isso no que diz respeito às pesquisas que fizemos e também baseámonos nas leis existentes e então redigimos o plano de ação local e houve uma outra uma segunda ronda de consultas da população que refletissem os resultados dos debates do comitê e assim chegamos a uma solução que foi gerada localmente havia vários órgãos no comitê dentro do condado então discutimos as questões e determinamos quais seriam os pilares as forças policiais a internet o governo e a sociedade civil e assim criamos um centro para partilha pudemos rever ou analisar o plano e integramos as participações das várias partes dos líderes do condado que depois aprovaram e levaram o documento às autoridades do governo nacional e esse plano foi integrado na estratégia nacional os planos foram lançados e foram disseminadas as informações sobre isso nos meios de comunicação social alguns dos condados ainda estão elaborar ainda estão nesse processo de elaboração do plano de ação por causa da legislação e o governo também a parte da imputabilidade do governo a sua responsabilização tem que haver assembleias locais e isso leva mais tempo do que era esperado como eu disse há apenas um condado dentro de Nairobi que adotou um projeto de lei sobre os planos de ação locais e espera-se que isso tudo se torne uma lei sobre as autoridades municipais ou autarquias isto é com dados no Cânia e então a primeira coisa em que houve dificuldade foi o planeamento então esse é o processo que seguimos para desenvolver os planos agora estão a ser revisados conforme as realidades a situação ideal que seguimos para as primeiras e segundas fases e é tudo feito rapidamente e preventivo em natureza e aplicam-se áreas em que realmente há o problema e nós temos que um dos meus colegas vai falar aqui o meu colega vai falar sobre implementação e os desafios da implementação porque especialmente quando os processos não são consultativos eu posso dizer que esse é o processo que seguimos em alguns condados no Quênia mas que podemos ainda fazer melhor o trabalho de forma mais colaborativa mais participatória muito obrigado espero que possa me ouvir muito obrigado Dominique o exemplo da Quênia é um excelente exemplo e você mencionou muitos os exemplos que já examinamos quanto a essa realidade vocês falaram da importância de pesquisa e que esse processo precisa ser com base ocorrer com base em pesquisa em dados e na realidade isso é preciso você você disse que precisa começar em algum lugar ter um bom entendimento das expectativas para uma estratégia nacional depois você regula você faz as pequenas mudanças que correspondem ao contexto local mas é como se fosse a dosagem você aumenta aqui diminui aqui ali conforme o contexto local isso é muito importante a consultoria contínua vamos repetindo repetindo desde a conceitualização até o processo de validização e isso envolve a comissão de elaboração e o engajamento da comunidade o comitê de engajamento da comunidade sempre aquela interação entre os dois para definir as prioridades e quando se manda o plano para o governo central eles asseguram que o plano seja alinhado com uma estratégia nacional como você mencionou isso é importante que haja uma validação desse tipo também as criações de confiança dependem muito dessa noção de posse local e que seja implementado pelos atores locais Eric uma última pergunta quais são as lições aprendidas para assegurar que os planos de ação local sejam holísticos inclusivos e exequíveis eu acho que é importante algo que não falamos é monitoria da avaliação o impacto desses planos para assegurar que à medida que mudem as ameaças o contexto local que o programa seja exequível e que se tem em volta da mesa os intervenientes relevantes e que essas redes de prevenção local possam abordar as necessidades e as prioridades da comunidade em Kumanova Macedônia a a rede de cidades fortes que eu administro nós tivemos lá uma avaliação independente do nosso trabalho no desenvolvimento no apoio do desenvolvimento de uma de um plano de ação local muitas das conclusões foram interessantes e isso nos leva a umas lições aprendidas a conclusão positiva nesse caso foi que a equipe de ação comunitária que foi a agência para implementar o plano local seguiu a estratégia central do governo houve esse vínculo direto entre implementação local e a estrutura central e em segundo lugar a equipe de ação de comunidade não era uma entidade separada mas foi estabelecido sobre a administração do conselho de implementação então já existia uma estrutura na comunidade para essa entidade isso era chave para que houvesse uma harmonia e que sustentasse uma noção de posse por parte da comunidade outro aspecto de lições aprendidas é que embora seja fácil pôr as pessoas em volta da mesa como se mantém essas pessoas em volta com um nível sustentado de compromisso o que nós verificamos foi que o nível de compromisso varia ao longo do tempo especialmente os líderes religiosos estavam só não estavam completamente comprometidos o processo decisório foi visto como participatório e justo se tiver uma equipe administrando a implementação do plano local precisa fazer decisões sobre intervenções recursos quais funcionários se usa o que deveria ser feito por parte dos profissionais de saúde esse processo precisa ser justo participativo e foi mas houve uma percepção de que o ministério do interior estava tendo um controle demasiado e tinha essa ideia de que deveria ser menos dependente desses setores de implementação da lei eu acho que essas são recomendações e conclusões importantes infelizmente já que há poucos planos locais avaliações as avaliações de planos locais são escassos eu acho que esse local é um dos poucos a serem publicados essa experiência e a partilhar as experiências é importantíssimo a rede de cidades fortes que eu administro está a crescer e a sua experiência em África envolve trabalhar muito mais com as cidades africanas para tomar passos para frente com base na experiência do Quênia para que entendam os seus papéis as suas vantagens comparadas e levar em conta por que as cidades importam por que importa mudar o diálogo de uma que depende demais do domínio dos governos centrais das agências de implementação da lei a uma muito mais dependente de resiliência e os governos locais e as cidades têm que estar no nexo desse processo mas isso não acontece de um dia para o outro os governos centrais precisam reconhecer a reconhecer a função dos governos locais que eles têm também o seu papel e estamos muito aguardamos trabalhar com as entidades nos próximos anos para aumentar a capacidade das cidades através do continente nessa área muito obrigado Eric estamos também aguardando o mesmo é um programa muito animador porque isso vai nos permitir como você disse a partilhar essa experiência entre cidades e eu diria o desenvolvimento de planos de ação local e que também prestaria o argumento necessário para muitos nossos participantes a levarem aos seus níveis decisórios e para garantir que os processos são baseados em necessidade e que todos estão envolvidos em todo nível de governo Dominique volto a você com a última pergunta dada a sua experiência na monitoria e avaliação do impacto desses programas CEV você pode partilhar algumas das lições aprendidas durante os processos de desenvolvimento dos planos de ação local de CEV muito obrigado Idris alguns dos desafios que enfrentamos ao desenvolver esses planos de ação local um seria de fato tentar convencer as comunidades de que seria prioridade para elas esses planos de ação muitas vezes o extremismo é como Covid e em Kenia você está dizendo que está implementando uma estratégia as comunidades eu te garanto que em maioria dos condados o extremismo não é muito levado a sério porque as pessoas têm tantos outros problemas tantos problemas cotidianos que eles não entendem muitas vezes a importância dessa aplicação eu digo que é como Covid porque são poucos atentados mas esses atentados podem sim afetar as economias devido a esses atentados em alguns casos houve colapsos de economia local portanto não conseguimos em muitos casos persuadir as comunidades de que sim isso deveria ser prioridade em sua comunidade mas em termos de seus efeitos não há conflito entre essas medidas e o seu bem econômico foi a primeira o primeiro desafio era portanto convencer as comunidades de que isso deveria ser prioridade para os recursos e para sua atenção administrativa poderíamos ter feito melhor o nosso trabalho nesse sentido e é muito importante isso precisávamos também de uma conscientização adequada nas principais cidades nos governos locais e através das comunidades muitas vezes não sabem nem sequer o que é um plano de ação tinha então um limite no sentido de conscientização mas já que muitas localidades não não iam às reuniões e muitas vezes não sabiam o que estava a acontecer foi um problema então com a conscientização sobre o plano e isso precisa ser feito continuamos a ter problemas ou desafios com coordenação entre o governo nacional e o governo do condado e a sociedade civil e os outros intervenientes muitas vezes a tensão entre as agências de implementação da lei e outras agências do governo e então a sociedade civil em muitos casos fala essa linguagem de prestação de contas de direitos humanos e em muitos casos o pessoal militar não gosta muito de falar nessas conversas e acham que isso frustra o trabalho deles que eles estão mais interessados empreender e matar os terroristas por exemplo e nós embalamos planos de ação local como possibilidades partilhadas entre o governo central e o condado nós temos os comissários do governo que contatam com o que são um governo eleito tem o presidente do condado e temos o presidente do país e um o condado o líder do condado era governo do condado tinha em suas mãos o plano de ação em muitos casos e perdia o interesse e o governo nacional tinha que continuar com o plano mais uma vez eu creio que o Eric falou sobre isso quanto a monitorização isto é o acompanhamento e a comunicação através de relatórios isso faz falta e não podemos obter os dados isso é um desafio e no NCTC que é o National Counter Terrorism Center no Cânia foi tratada essa questão em Nairobi e agora o principal a principal questão é obter recursos porque há expectativas quando se desenvolvem planos como esses e o governo entre o governo e os condados e a sociedade civil foi feito um acordo e agora há forma de aceder a esses recursos financeiros e há por outro lado o governo local encarregado do plano local então procura obter o dinheiro fundos do governo central porque isso envolve a segurança e os doadores as ONGs que têm muito dinheiro presumo-se podem contribuir então houve uma certa confusão ninguém sabia como financiar essas ações então foi feita a avaliação e determinou-se a falta de recursos mas o que estamos agora a fazer é a centralização do financiamento para os CAPs ou County Action Plan os planos de ação de condado então o governo nacional pode financiar uma organização da sociedade civil também isso vai contribuir para a elaboração do plano de ação a nível de condado trata-se então de uma questão de recursos os comitês que tivemos para os primeiros CAPs ou planos de ação de condado tiveram alguns desafios quanto às lições que aprendemos enquanto desenvolvemos e implementamos os planos é que o extremismo e a violência extremista é algo que evolui pode haver uma situação durante um certo período de tempo mas depois as coisas mudam como eu disse antes inicialmente foram visadas as populações muçulmanas elas depois saíram dos lugares onde estavam depois houve mais ataques isto é a situação varia muda e nós estamos a fazer agora uma análise ou uma revisão anual das situações para que esses planos possam ser revistos e adaptados à situação como eu disse anteriormente nós procuramos utilizar a perícia dos especialistas locais e também trazemos peritos de outras áreas para sabermos como intervir nessas áreas utilizamos então os pesquisadores locais para também abordarmos a questão da utilização dos recursos e determinar quais são os recursos existentes dentro do governo e se há cotas determinadas é como ter uma lista de compras por assim dizer e o que discutimos na primeira semana do webinar foi muito importante nós não estamos a impor um plano ocidental um ponto de vista ocidental vindo das Américas das Américas são planos próprios nossos e uma coisa outra coisa que foi mencionada também durante a primeira semana quanto aos planos houve planos que resultaram com muito êxito em algumas áreas que contribuíram para a consolidação da paz mas em algumas áreas em que havia falta de doadores a aceitação não foi substancial isto é a adesão das populações e organizações locais não foi substancial então para os participantes não tenham receio de falhar no início porque surgirão melhores planos normalmente não se as pessoas não querem relatar as falhas ou insucessos mas não tenham receio disso é importante também sensibilizar as populações locais e utilizar materiais videográficos clipes de vídeo para sensibilizar a juventude isso será uma boa forma muito obrigado muito obrigado Dominique e agradeço também Eric foi toda uma riqueza de informações e eu que já estou nesta profissão há muito tempo muitas vezes preciso até de um tempo para absorver tudo isso foi muito importante esses destaques sobre a importância da avaliação das ameaças e ter um plano de prevenção e combate ao extremismo violento e a necessidade de mapeamento e mobilização dos intervenientes a questão de confiança também tem que ser tida em consideração quando se lida com os intervenientes locais começa-se com pequenos passos ou em pequenas dimensões e depois passa-se a elaboração e a revisão dos planos de ação local originados da base para o topo e tem que haver um alinhamento com as estratégias nacionais e também temos que levar em conta que o ambiente em que tudo isso se desenrola vai evoluindo e sim pode-se cometer erros mesmo ao estabelecer prioridades e ao identificar os problemas o processo de revisão volta ao plano em si tem que haver uma recalibragem do contexto e condições locais uma análise continuína é necessária e mesmo um desastre é uma boa lição eu venho do setor privado e eu digo sempre que não há uma experiência negativa há sempre resultados positivos no final temos que perseverar temos que avaliar o valor dos intervenientes mas também as capacidades e as características do plano estas são algumas das ideias não estou a tentar resumir toda a riqueza de informação que recebemos dos dois oradores e agradeço a Dominique e Eric e aos participantes por nos escutarem que recebemos e que recebemos a que recebemos Abertura